E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Terça-feira é dia de aula de História do Brasil pra gente falar de João Goulart, o presidente João Goulart, que foi o último antes do golpe de 1964, que colocou a ditadura militar em vigência aqui no Brasil. Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e curte esse vídeo, porque você vai ajudar o canal a crescer, porque hoje tem História do Brasil, mas ontem nós tivemos História Geral. Existe uma grade completa, com conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, tanto de História, quanto Filosofia, quanto Sociologia, aqui pra vocês. Certo? Vamos lá, gente! João Goulart foi presidente do Brasil de 1961 a 64, um curto período de tempo, mas antes de ser presidente ele já tinha uma carreira política muito importante. Afinal de contas, ele já tinha sido, olha só, guardem bem isso, ele tinha sido deputado estadual e deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul, inclusive era o estado dele, ele era de São Borja, São Borja, mesma cidade, mesma região onde nasceu o Getúlio Vargas, inclusive foi Getúlio Vargas um dos responsáveis pela carreira política de João Goulart. Porque o João Goulart, inclusive, foi ministro do trabalho durante o governo Vargas da República Populista, aquele governo de 51 a 54, que a gente falou aqui já também, ele foi aquele ministro do trabalho que subiu 100% o salário mínimo, vocês lembram disso? A gente falou isso aqui algumas aulas atrás, certo? E depois desse processo aí, depois da morte do Vargas, ele se lançou como vice-presidente do Brasil, tanto nos governos de Juscelino Kubitschek, quanto também no governo de Jânio Quadros, que foi o último que a gente falou, ele era o político do PTB, partido fundado por Vargas, que em vários momentos na história do Brasil, teve uma aliança aí com o PSD, né? O Partido Social Democrata aí do Brasil, certo? E aí ele, teoricamente, vai assumir a presidência do Brasil, teoricamente não, praticamente ele vai assumir a presidência do Brasil com a renúncia de Jânio Quadros, que a gente falou na última aula, feita no dia 24 de agosto de 1961. Jânio Quadros tinha governado por pouco tempo. Só que vai ter um probleminha aí. O Jânio Quadros, quando ele renunciou, que a gente até falou que foi uma... isso fez parte de um plano golpista, para tentar fazer com que o povo não clamasse pela sua volta e o Congresso não aceitasse a renúncia, e retirasse depois, e o povo não ia aceitar o João Goulart, o exército não ia aceitar o João Goulart como presidente, visto que ele era um candidato mais ligado aos laços comunistas, inclusive naquele período ele estava na China, realizando contatos diplomáticos e comerciais com a China. Então, o Jânio Quadros acreditava que não ia aceitar. Mas, na verdade, ele saiu e deixaram ele sair, avaliaram que o governo dele não foi, nesses poucos meses, foi extremamente contraditório. Então, ele saiu. Pela Constituição do Brasil, João Goulart deveria assumir imediatamente essa cadeira, assim que ele retornasse ao Brasil, viesse da China. Porém, as forças armadas, o exército, não aceitou a posse de João Goulart, inibiu a posse de João Goulart, visto também das suas ligações com países socialistas, países comunistas, e o jogavam, entendiam que ele era um comunista. E o que eu já falei pra vocês, ele era muito mais um progressista do que um comunista, apesar das relações próximas com comunistas, com pautas da esquerda, não necessariamente era comunista, não era um marxista, necessariamente. Mas, então, a gente vai ver hoje como é que vai ser essa política. Ele não pôde chegar ao Brasil, ele foi impedido de, inclusive, entrar no Brasil, ele foi pro Uruguai, onde, inclusive, ele possuía terras, né? Opa, deixa eu tomar mais um colho d'água aqui. E aí ficou aquela discussão. Como que vai ser o governo do Brasil, a partir de agora, quem assume? Acontece que o cunhado do João Goulart, era uma pessoa, inclusive, muito importante na época, que era o Leonel Brizola. Leonel Brizola era, na época, governador do Rio Grande do Sul. E ele lançou no Brasil uma chamada Campanha da Legalidade. Significa que a Campanha da Legalidade seria uma campanha pública tentando atingir setores populares para clamar pela posse do João Goulart como direito constitucional. Então, ele tentou atingir veículos de comunicação, propagar a ideia de João Goulart como o direito de assumir a presidência do Brasil, já que Jânio Quadros tinha abdicado, seria no caso de um império, de um rei, mas tinha renunciado ao seu cargo de presidente. Então, deveria ser João Goulart. Só que isso não adiantou, porque o Exército Brasileiro se negava a aceitar o presidente, já ameaçando fazer um golpe militar, já naquele momento. Já ameaçava há muito tempo, inclusive, nesse golpe militar. E é aí que o Congresso Brasileiro também, boa parte do Congresso Brasileiro, entendia que deveria, o João Goulart deveria assumir a cadeira presidencial. A saída que eles identificaram, o Congresso identificou, para poder, para João Goulart assumir, seria uma mudança na Constituição, naquela Constituição vigente, que seria a de 1946. A gente vai mudar o sistema político. A gente vai sair de presidencialismo e vai entrar no parlamentarismo. Qual vai ser a diferença? No parlamentarismo, o presidente vai existir, só que com poderes reduzidos. Ele vai ter que dividir os seus poderes com o parlamento, que vai ser representado pelo primeiro-ministro. Então, a gente vai ser uma república parlamentarista. Existem repúblicas parlamentaristas, atualmente, inclusive, a Alemanha, se eu não me engano, é uma república parlamentarista. Outras que vocês podem achar como exemplo também, mas, por exemplo, existem monarquias parlamentaristas, constitucionais, como a Inglaterra, por exemplo. Mas, de qualquer forma, você tem a presença do primeiro-ministro. E o primeiro-ministro que mais governou na época, durante esse período, vai ser o... o Tancredo Neves. Tancredo Neves, que também era um político muito importante, político do PSD. Tancredo Neves foi, inclusive, um grande aliado de Getúlio Vargas, anteriormente. Então, ele vai se tornar... vai ser um... Durante esse período aí, o João Goulart, o Brasil vai ficar nesse sistema de parlamentarismo de 61 até 63. Certo? Então, a maior parte desse tempo, a gente vai ter o Tancredo Neves como primeiro-ministro. Então, o João Goulart, ele vai ter poderes reduzidos. Qualquer atitude que ele possa tomar, qualquer atitude que ele possa tomar, tem que passar pelo primeiro-ministro com uma aprovação muito maior do Congresso. Então, ele tem os poderes limitados, por exemplo. Ele teria menos poderes em elaborar decretos, por exemplo, decretos-leis no Brasil, que um presidente poderia ter, pela Constituição, mas um pouco mais de autonomia. Certo? Só que, ainda assim, você tem uma política feita por João Goulart. O ministro do Planejamento do João Goulart, em 1962, aí dentro dessa República Parlamentarista, vai ser o Celso Furtado, um importante economista brasileiro, inclusive, quem é da economia, já leu o Celso Furtado. Da história também, a gente tem uma leitura de Celso Furtado, muitas vezes. E o Celso Furtado, eles vão lançar aí o que a gente vai chamar dentro do governo de João Goulart, o chamado Plano Trienal. Esse é o plano econômico do João Goulart. Vocês podem perceber que todos os políticos da República Populista tiveram algum plano econômico, né? Desde Dutra, com o plano Salte, o Vargas, que veio com aquele plano nacionalista, o desenvolvimentismo do Juscelino Kubitschek, o Jônio Quadros, ainda que a gente não consiga dar um nome tão específico, ele tem o seu plano econômico, né? Então, a gente vai ter o plano econômico chamado Plano Trienal. Qual que era o objetivo do Plano Trienal e do governo João Goulart com o ministro do Planejamento, o economista Celso Furtado? É fazer o PIB brasileiro voltar a crescer. O Brasil está decadente economicamente. A gente falou, inclusive, de Juscelino Kubitschek, o quanto que a inflação subiu. Então, a gente precisa controlar a inflação no Brasil. Só que o João Goulart, ele é de um político que vai ter um caráter não só progressista, como também nacionalista. Ele herdou muitas coisas lá de Getúlio Vargas, tá? Então, qual que é a proposta? A proposta é reduzir importações. Vamos reduzir importações e tentar fazer a nossa indústria crescer. Então, a gente vai aplicar capital na indústria brasileira, principalmente uma indústria nacional. A gente vai fazer esse plano através do nosso governo. Porém, a gente considera esse plano trienal, tá? Isso é muito importante que vocês saibam. Ele é um plano que fracassou na história do Brasil. Porque, para poder investir capital brasileiro em indústria brasileira nacional, com menos, independente, menos de importação, menos de empresas estrangeiras, precisou-se aumentar a carga tributária no Brasil, o que não agradou os setores, a população em geral, não saiu muito bem isso, e a inflação continuou. E aí o governo teve que fazer... Só uma coisa importante, ele não rompeu com os Estados Unidos, necessariamente, mas o governo teve que negociar com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, mais empréstimos. Significa que o Brasil estava muito mal e a situação piorou ainda mais através dessa proposta do plano trienal. As desigualdades sociais não estavam sendo combatidas, a economia brasileira andava de mal a pior, então foi... A gente pode definir como um plano fracassado. Só que aí no ano de 1962 é organizado um plebiscito no Brasil para discutir o sistema político brasileiro. Se a gente vai continuar com esse parlamentarismo, que foi feito meio que de última hora, ou a gente vai retornar o que a Constituição nos diz, que é o presidencialismo. E aí eu falo pra vocês que, em 1962, foi votado, foi colocado esse plebiscito, com uma ampla campanha presidencialista, e o presidencialismo venceu. Então nós teremos a volta do sistema presidencialista no Brasil, certo? Venceu... Maioria esmagadora venceu aí as propostas da continuidade do parlamentarismo. E, a partir de janeiro de 1963, o presidencialismo estaria reestabelecido no Brasil, com o presidente João Goulart agora tendo os seus amplos poderes enquanto presidente da República Brasileira sai agora de cena o cargo do primeiro-ministro. Então significa que esse último ano, em janeiro de 1963, até o golpe, que vai ser a março, abril de 1963, ele vai ser um presidente mesmo, dentro de um sistema presidencialista. E aí ele ainda vai tentar dar continuidade naquele plano trienal, mas agora anunciando uma nova medida dentro do plano trienal, agora como presidente, que serão as reformas de base. Ele é muito conhecido por isso, isso é muito importante, talvez seja o ponto mais importante que vocês precisam saber sobre o João Goulart. Seriam reformas em setores necessários no Brasil que pretendem alavancar a economia brasileira, mas também combater desigualdades sociais no Brasil. Isso é muito importante. As reformas de base, elas são várias reformas que a gente vai falar aqui agora. Então existia reforma da educação, tributária, política. Na educação, por exemplo, vamos por partes aqui. Você tinha o lançamento do programa de combate ao analfabetismo, tentando... O analfabetismo do Brasil sempre foi uma questão muito séria, então você tinha um processo aí de tentativa de democratizar a educação no Brasil, e sim, existia uma perspectiva, através do método Paulo Freire, de atingir mais pessoas, de fazer essa educação ser muito mais democrática no Brasil, além do que no ensino superior você tinha a proposta de acabar com a Cátedra Vitalícia, aquele professor que ele... muitas vezes ele é empossado como professor de uma universidade, sem passar por qualquer tipo de concurso público, e ele recebe uma aposentadoria, uma pensão e aposentadoria vitalícia, certo? No contexto da reforma eleitoral, ele pretendia voltar à legalidade o Partido Comunista Brasileiro, que tinha sido legalizado, depois foi colocado na ilegalidade, depois foi legalizado de novo, depois foi colocado na ilegalidade de novo. O PCB sempre vai ter essas saídas, sempre vai ter, a partir do momento que ele se opõe a determinadas conjunturas políticas, ele é colocado na ilegalidade. Mas também a reforma eleitoral pretendia, nesse sentido, além de colocar o PCB na legalidade novamente para poder concorrer a eleições, você tinha também uma proposta de dar direito ao voto dos analfabetos, e isso, inclusive, foi uma realidade que só se tornou possível a partir da nossa atual Constituição, a de 88, e também militares de baixa patente que não poderiam votar desde os tempos da República Velha, inclusive. Então, de certa forma, militares de baixa patente vão apoiar o governo de João Goulart, prestem bem atenção nisso. Existia também um programa de reforma bancária que sugeria o acesso ao crédito, principalmente a trabalhadores, pequenos produtores rurais, porque isso vai ser uma perspectiva boa, uma perspectiva grande do governo de João Goulart, acesso a crédito para pequenos produtores rurais poderem produzir de fato, e também existia uma proposta de reforma fiscal, que seria, principalmente, aumentar a arrecadação do Estado, eles gostariam de aumentar a arrecadação do Estado, mas diminuir as remessas de lucros para o exterior, principalmente em empresas privadas, sabe? Então, não deixar tanta exploração de empresas privadas fazendo o que quiseram, se vocês lembrarem, governos anteriores, como foi, inclusive, tentativas aí de Juscelino Kubitschek, aí pra frente, de tentar trazer empresas privadas e internacionais para o Brasil que não teriam, não seriam isentas de impostos, né? Então, o João Goulart, ele não está querendo essa política, ele está querendo, de fato, aumentar a arrecadação do Estado, mas sem isentar, necessariamente, empresas, principalmente estrangeiras. Mas, certamente, a que a gente mais ouve falar é a mais conhecida, de fato, e a que mais causou divergências no Brasil foi a parte da reforma agrária. Inclusive, nós temos vídeo aqui de sociologia falando sobre reforma agrária no Brasil. Acho que não é segredo pra ninguém que o Brasil vive, o Brasil é um país que tem uma desigualdade social muito grande, e muito disso é causado pela concentração de terras no Brasil, que vem desde os tempos da colônia, sabe? É um processo histórico que vem desde os tempos da colônia, e vários presidentes já alertaram a necessidade de uma reforma agrária. Mas nenhum presidente colocou em prática uma reforma agrária em sua totalidade. Nem mesmo João Goulart. A gente vai ver aqui que ele não vai fazer isso. Mas a gente está falando das propostas da reforma de base. Que a ideia seria desapropriar terras consideradas inexploradas ou improdutivas. Improdutivas nesse sentido que não cumprem a sua função social, que são terras que desrespeitam a Constituição de certa forma em relação a desmatamento, entre várias outras coisas. E desapropriar essas terras e colocá-las à disposição da reforma agrária para simplesmente distribuir para brasileiros mais necessitados. É uma demanda no Brasil, de fato. E existia, sim, uma pressão muito grande de grupos, movimentos sociais que lutam por reforma agrária no Brasil. Isso até hoje. Naquele período eram as ligas camponesas, movimentos sociais que lutavam por reforma agrária e viam essa necessidade da reforma agrária, viam esse assunto com urgência. E a proposta de João Goulart era simplesmente desapropriar terras, latifúndios, considerados improdutivos ou que não cumprissem a sua função social, a função social da terra, para fazer um processo de distribuição dessa terra para a população mais carente, necessitada, para se tornar pequenos agricultores, para poder viver naquela terra. Então ela está ligada, inclusive, àquela reforma bancária que a gente falou de crédito para pequenos agricultores. Então é uma das perspectivas das bandeiras das reformas de base. A questão é que logo já no embate, na ideia dessa reforma agrária, já surge uma pequena divergência. pequena não, uma grande divergência. Porque a proposta do João Goulart seria inclusive modificar, fazer emendas constitucionais que fariam com que os latifundiários, os donos dessas terras que se tornariam agora ex-proprietários, ao terem as suas terras retiradas, recebessem indenizações através de títulos da dívida pública. Títulos, reservas do dinheiro do Tesouro Brasileiro que iam sendo acumuladas ao longo do tempo. Só que a Constituição dizia que eles deveriam receber a indenização imediatamente e por dinheiro, em dinheiro em espécie. Então, você tinha esse problema. O João Goulart falava, a gente vai pagar eles com títulos das dívidas públicas, o que deveriam demorar mais, com acumulação inclusive de tributos, entre outras coisas. e a Constituição falava. Então, houve uma briga no Congresso para isso, porque a Constituição falava, se desapropriar, tem que pagar na hora. Então, era uma questão muito delicada para o governo do João Goulart. E aí, em março de 64, no dia 13 de março de 64, a gente vai ter algo de grande impacto na política brasileira. O João Goulart, em um comício na central do Brasil, no Rio de Janeiro, para cerca de 150 mil pessoas, a gente tem registrado esse comício, ele faz, ele anuncia lá dois decretos que eram permitidos pela Constituição vigente na época de 46, que permitia ele fazer esse tipo de decreto. Ele anuncia lá dois decretos publicamente. Primeiro, referente ao petróleo brasileiro. Ele anuncia, ó, tô batendo o sol ali, agora que eu tô... a desapropriação e nacionalização de refinarias de petróleo que ainda não estavam sob controle da Petrobras. Certo? Aquela... Toda aquela... Aquela disputa que se teve antes, movimento do petróleo é nosso, ainda existiam refinarias que não estavam sob controle da Petrobras, que a Petrobras ainda não conseguia exercer um monopólio total, o Estado brasileiro. Então, ele anuncia, tá, através de decreto, a nacionalização, a desapropriação dessas refinarias. E segundo, ele anuncia essa reforma que talvez tenha sido a mais importante, a de maior impacto, que é a reforma agrária. Ele já anuncia nesse comício da Central do Brasil a desapropriação de vários setores aí de terras improdutivas no Brasil. Bom, a população mais carente aderiu ao discurso do João Goulart, gostou do discurso do João Goulart. Porém, setores mais conservadores, não. E a gente sabe muito bem disso, porque esses setores já vinham atuando no Brasil já há um bom tempo. Quais seriam esses setores? A gente pode falar de uma classe média, uma alta classe média no Brasil, uma elite industrial e agrária, logicamente, que essa elite agrária no Brasil, ela vai ser contra uma política de desapropriação de suas próprias terras. a gente vai ter o alto comando do exército brasileiro, logicamente, que vai estar aliado inclusive aos interesses dos Estados Unidos. Existiu uma propaganda anticomunista no Brasil, afinal de contas foi o alto comando do exército que não permitiu naquele momento de 61 a posse de João Goulart, alegando que ele era comunista. Então a gente vai ter, inclusive, setores aí fortíssimos da igreja católica brasileira, que vai fazer essa luta, também identificar o João Goulart como um governo comunista e a gente vai ter também a UDN, a União Democrática Nacional, aquele partido que a gente já falou aqui, que estava sendo comandado ali na época pelo governador do estado da Guanabara, o Carlos Lacerda, que foi um dos grandes propagandistas contra o governo do João Goulart, certo? E disso tudo a gente vai ter no dia 20 de março de 1964, organizado em São Paulo, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Uma marcha organizada por setores mais conservadores da igreja católica contra o governo de João Goulart, com aquela perspectiva, aquela alegação de que o Brasil vai se... As imagens são assim, né? O Brasil vai se tornar uma Cuba, o Brasil comunista com o João Goulart não pode acontecer, contra a propriedade. Existe toda uma propaganda anticomunista falando que eles iriam tomar a propriedade de todo mundo, que não eram só... A proposta de reforma agrária não era só essa das terras inexploradas ou que não cumprem função social, que seria de todo mundo. Quer dizer que você tem uma coisinha simples na sua casa, um objeto, você tem um celular, esse celular vai ser tomado. Existia todo um paradigma, toda uma ideia de que o comunismo estava sendo estabelecido no Brasil, o que não é muito diferente inclusive do que se pensa hoje, né? Da propaganda que se faz, que fazem hoje, né? E... Através dos ideais, do famoso TFP, tradição, família e propriedade. Então... E é logicamente que quando entra uma igreja em um país absolutamente cristão, extremamente religioso, boa parte dessa população acaba aderindo ao que se acredita dentro dessa questão tradicional, de fato. Então isso vai ser um grande peso contrário ao João Goulart. A própria igreja católica, através de vários setores, inclusive, você tinha a Liga das Mulheres Católicas Mineiras, eles defendiam, de fato, que o João Goulart, né? Existia uma ameaça de um golpe comunista, que o João Goulart, ele ia deixar de ser um presidente, né? Que, por direito constitucional, ele se tornaria, através dessa legalidade do Partido Comunista, iriam dar um golpe comunista no Brasil. Então a própria igreja fez um discurso, acho que caiu já em Enem, já uma questão sobre isso, se eu procurar, eu vou trazer pra vocês nas próximas aulas. Falando que a própria igreja defendia a democracia, mas a democracia sem João Goulart. Acreditava que a ditadura era necessária para a defesa da democracia. Então, passou-se a criar um clima de muita tensão no Brasil naquele período. E essa situação ficou mais tensa ainda, agravou mais ainda, porque no dia 28, já às vésperas do golpe, 28 de março de 64, houve uma revolta, um motim de marinheiros e fuzileiros navais no Rio de Janeiro, baixa patente da Marinha, logicamente, que estavam lá fazendo motim, fazendo protesto contra, na verdade, definindo, pedindo melhores condições de trabalho na Marinha e também apoiando as reformas de base de João Goulart. Eles estavam apoiando. O alto comando da Marinha tentou puni-los, mas o João Goulart se negou a punir os marinheiros e fuzileiros navais, certo? Ele se negou a punir, até mesmo porque eles estavam apoiando as reformas de base, e aí a Marinha, o alto comando da Marinha, identificou que a atitude de João Goulart seria uma atitude contrária, que quebrava a hierarquia do alto comando da Marinha brasileira, das Forças Armadas brasileiras. Então a tensão ficou muito maior. E é aí que, depois de tudo isso, no dia 31 de março de 64, o general Olímpio Mourão Filho, guardem bem esse nome, ele vai convocar as tropas do Exército Brasileiro, principalmente marchando de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, que está perto da fronteira com o Rio de Janeiro, até o Rio de Janeiro, onde, naquele período, se encontrava o João Goulart. O João Goulart, que fique bem claro, o João Goulart, a cidade, a capital do Brasil, já era Brasília, certo? Mas o Rio de Janeiro ainda era uma cidade muito importante, então eles estavam pretendendo unir forças armadas de vários setores, mas o Rio de Janeiro, como antiga capital, ainda se tinha vários resquícios de uma capital. O primeiro, só que vocês terem noção, o primeiro presidente, Brasília foi construída por Juscelino Kubitschek, mas o primeiro presidente a tomar posse em Brasília foi o Júnior Quadro, certo? O João Goulart, ele pede ajuda ao Congresso em Brasília, o Congresso meio que, ó, a gente não pode fazer nada, ele viaja para Porto Alegre para reunir com o cunhado dele, o Leonel Brizola, na época governador do Rio Grande do Sul, o Brizola propõe uma resistência ao golpe que está se organizando em Minas Gerais, o Olímpio mora um filho, um golpe que está se organizando no Rio de Janeiro, mas o João Goulart, ele nega a resistir, a justificativa dele é evitar uma guerra civil no Brasil ou um derramamento de sangue. E ele acaba se, ele fica no Brasil ainda por um tempo, mas depois ele se exila, ele vai para o Uruguai, vai para a Argentina, e aí o Congresso Nacional, o Congresso do Brasil, declarou no dia 2 de abril, 1º de abril, as tropas elas começam a ocupar as ruas, e no dia 2 de abril o Congresso declara vacância da cadeira presidencial. Aí muitas pessoas vão falar, ah, mas não foi golpe porque estava vago. Atenção, por que estava vago a cadeira? Porque ele receberia um golpe de Estado. Então foi um golpe a João Goulart. João Goulart se exilou, como eu falei para vocês, mas ainda no ano de 66 e 67, ele ainda participa da frente ampla em oposição à ditadura militar, junto com Juscelino Kubitschek, eu até falei isso no governo de JK, na aula de JK, e o Carlos Lacerda, que se volta contra a ditadura, o que é engraçado, mas ele falece na Argentina em 1976, vítima de um ataque cardíaco, que ainda se tem discussão, que há uma possibilidade muito grande, a discussão é muito grande, de que ele foi assassinado, ali a mando do general presidente na época, o general Ernesto Geisel, certo? Ou que possivelmente ele foi vítima de um envenenamento, há a possibilidade, inclusive, dele ter sido morto, inclusive a mando da Operação Condor, que é aquela operação dos Estados Unidos, por, inclusive, fazer parte da oposição contra a ditadura, entre outras coisas. Então está aí essa aula, nas próximas aulas, então a gente vai falar dos governos militares, tanto as juntas militares, quanto os presidentes, já em exercícios permanentes que o Brasil teve, e espero que vocês tenham gostado desse governo, dessa aula, espero que vocês tenham entendido esse processo, já vai deixando aquela curtida, porque vocês ajudam o canal a crescer, eu vou ficando por aqui, amo vocês, é de todo o coração do mundo, boa terça, boa semana a todos, beijos, fui! Breathe! É É É É É E aí